Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma receitinha de suco. É um suco de verão simples, fácil e rápido. Super refrescante. E essa receita, ela vai só ingredientes naturais. Tá bom? Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, aqui eu tenho uma manga picada com casca. Eu não retirei a casca, tá? Eu tenho aqui uma cenoura picada. Eu coloquei na água para não escurecer. Suco de dois limões. 480 ml de água. São duas xícaras de 240 ml cada uma. E gelo a gosto. Então vamos lá, gente. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar a manga. A cenoura. O suco de limão. E metade da água. Vou tampar o meu liquidificador. Vou deixar bater por um minutinho. Pronto, gente. Eu bati. Vou colocar o restante da água. E vou colocar a forma de gelo. Vai dar 6, 12, 18, 24. 24 pedrinhas. Se você quiser deixar para colocar no final, nos copos também. Eu acho melhor colocar aqui. Tampei o meu liquidificador. Vou bater mais um minutinho. Agora está pronto, gente. É só você passar para a jarra, para o copo. Aí você adoça a gosto. Com adoçante, com estévia, com açúcar. Ou toma do jeito que está aqui, tá? E agora, gente, eu vou passar aqui para a minha jarrinha. Pessoal, ajude o canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o canal a chegar até dia 30, do 6 de 2021, a 700 mil inscritos. E agora, é só passar para o copo. Adoçar ou não, conforme o seu gosto. E tomar. E ir para o abraço. Tá aí, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.